pelas informações. Vamos que vamos para a entrevista então. Nós convocamos e felizmente fomos atendidos a Ana Carolina Oliveira ela é mãe da Isabela Nardone. Um caso do passado que vocês se lembram muito bem, um caso terrível que chamou a atenção do país inteiro e que até hoje infelizmente em alguns momentos nós temos que voltar a ele. Eu prefiro nesse momento nem entrar em alguns detalhes relacionados a a Isabelinha Nardone. Mas fato é que a Ana Carolina Oliveira é mãe da Isabela Nardone e foi eleita como a segunda pessoa, segundo candidato mais bem votado aqui de São Paulo. Ela recebeu cento e trinta mil votos cento e vinte e nove mil quinhentos e vinte e um. É legal a gente entender qual que é a ideia da Ana Carolina daqui pra frente, né? O que ela busca e acabou encontrando como combustível pra seguir com tanta força assim. Porque imaginem um pai que pede um filho, uma filha, uma mãe que pede um filho, uma filha. Você não consegue enxergar ali um horizonte e a Ana Carolina muito pelo contrário. Além de ter tido outros filhos, ela hoje mais do que nunca tem se mostrado, está se mostrando uma mulher forte, uma mulher aguerrida e que tem muito ainda a fazer. Exatamente. Ana, é uma honra muito grande te receber aqui e já de antemão, te dou os parabéns em nome de toda a nossa audiência, em nome de todo o grupo Bandeirantes de comunicação, viu? Seja bem-vinda, Ana. Oi, Ana. Muito obrigada, obrigada aí pelas palavras que eu já estava ouvindo vocês falarem. Obrigada por lembrarem com tanto carinho da minha filha, dessa história tão marcante. Agradeço mesmo, obrigada pela oportunidade de poder falar também. Bom, e eu imagino que essa questão deve permear o que você tem de ideia, né? Como vereadora do trabalho que você pretende exercer agora em São Paulo, né, Ana? Qual que é a sua expectativa? É, foram, com certeza, né, essa, esse é o, foi uma base da minha campanha também, né? Foram 16 anos construindo tudo isso para chegar aqui hoje, né? Não a expectativa política, mas construindo a pessoa que eu procurei me tornar, me consolidei profissionalmente, então isso me deixa muito mais segura para seguir esse passo que eu, essa tomada de decisão que eu tive, graças a Deus a gente teve essa resposta nas urnas, ser a segunda mais bem eleita de um colégio eleitoral tão grande como São Paulo, pra mim foi maravilhoso, como mulher também, poder ocupar esse posto e é óbvio que os meus passos daqui pra frente são, as minhas pautas são exatamente voltadas a isso, né, pra tentar e fazer o meu melhor pra cuidar dessas nossas crianças, essas vítimas que ficam em silêncio, que não tem essa voz pra poder falar e que, enfim, a gente vê tanta tragédia por aí, então poder representar todas essas vítimas, dar voz a essas crianças, mulheres e vulneráveis vai ser pra mim um grande desafio que eu vou enfrentar e com certeza a gente vai colher bons frutos disso e ter números muito melhores do que a gente tem hoje. Com toda certeza, é claro que você, como mãe e agora como defensora do povo, vai carregar a marca da Isabela Nardone, a Isabelinha, né, que pra quem acredita em algo além assim como eu, vai tê-la ir lado a lado, te acompanhando, te estimulando, te dando força, te empurrando pra fazer o bem, né, porque hoje há uma necessidade muito grande, uma carência muito grande de se fazer o bem. Nós temos muita maldade espalhada por aí, né, acho que todos que nos ouvem aqui sabem bem disso e principalmente quando falamos de crianças, crianças que, pô, vivem dentro de casa verdadeiros terrores, pandemônios e isso é tão mal, tão maligno, porque são pessoas que não conseguem pedir socorro, não conseguem se defender. Às vezes eu olho pro meu filho e vejo naquela ingenuidade, né, nas reações, nas brincadeirinhas e fico pensando como que alguém tem coragem de fazer um mal com um serzinho desse. E já que existe isso, já que existe isso, Ana, nós temos que ir pra cima, a gente não pode se acovardar. Por isso que me traz muita felicidade em tê-la como uma representante do povo hoje. Eu queria que você exemplificasse um pouco, se possível, as ideias que você tem, algumas ações práticas. Você vai ter um contato direto com o conselho tutelar, pra acompanhar mais de perto dessas crianças. Como é que você tem isso já pré-desenhado aí na sua cabeça? Então, assim, a gente tem várias frentes e com certeza a gente vai ter que ter muita parceria, com certeza, conselho tutelar, prefeitura, junto às nossas escolas, pra que a gente consiga fazer essa primeira prevenção, né? Porque hoje a gente, o que a gente tem visto muito nessa grande violência é que a gente não tem sido preventivo. Infelizmente, a gente só tem visto os casos quando eles já estão acontecendo ou muitas vezes aqueles que a gente não consegue mais nem salvar. Então, com certeza, a gente terá que ter muitas parcerias, muitas pessoas olhando pra isso, pra que a gente consiga fazer essa prevenção, pra que a gente consiga ter um olho mais aberto, um olho mais clínico pra isso e que essas crianças e esses adolescentes, principalmente dentro das nossas escolas, possam ser protegidos e vistos, porque como você falou muitas vezes, essa violência, ela já está partindo de dentro das nossas casas. Então, olhando que isso acontece dentro das nossas casas, se a gente puder ter uma ação mais efetiva pra essas crianças, que a escola possa ser um goleiro, né? Essa escola pode ser o primeiro contato pra que a gente consiga ser efetivo e combater essa violência. Ana, eu tenho certeza que você já viu como que tá o perfil, né? Da Câmara de Vereadores que São Paulo terá a partir do ano que vem, a gente tem um crescimento do número de mulheres, né? Nessa eleição, houve aí um aumento do número de mulheres eleitas, você inclusive com uma votação muito significativa, né? Sendo a segunda mais votada entre todos os vereadores que foram eleitos, mas a gente tem um perfil ainda que é predominantemente masculino numa, nessa Câmara, alguns personagens que já estão aí, eh, exercendo mandatos há algum tempo e que conseguiram se, se reeleger e que são personagens principalmente que defendem outras ideologias. Eu queria entender como é que você tá pensando, tá planejando pra trabalhar com esses perfis tão, tão diferentes, porque é um primeiro mandato, né? E o mandato eletivo tem um peso muito grande, né? O povo te escolheu, te representou pra que você assuma ali esse posto e, ao mesmo tempo, você tem que negociar, né? Política tem um pouco disso. Então, como é que você tá imaginando que vai ser essa relação com o restante da Câmara? Você conhece já outros candidatos que se elegeram? Olha, eu como mulher me sinto muito feliz em realmente ter tido esse número expressivo de votos. Eu acho que isso é extremamente importante, significativo. Ter o aumento dessas mulheres, eh, mostra que, porque eu acho, eh, não só ser mulher, você precisa estar preparada pra encarar isso, né? Não só pelo fato de ser mulher. Eu acho que as mulheres têm que estar neste, nesta posição e fazer porque elas realmente estão se sentindo mais preparadas pra ocupar este cargo, eh, assim como eu entrei e e me sentir preparada neste momento pra, pra estar aí. Eu acho que quanto às diferenças, a gente realmente vive numa democracia, os pensamentos e ideias diferentes, eh, o, o que eu mais, eh, creio, né? Que a gente tem que ter este respeito, eh, de ver, eh, assim, ideias diferentes todos temos, mas eu acredito que o meu, a minha pauta e tudo que eu busquei durante toda a minha campanha e o que eu busco não é uma pauta de, eh, de polarização, é uma pauta da vida, é uma pauta que fala de pessoas, é uma pauta que é importante pra todo mundo, independente se você tá, eh, em um partido de direita ou de esquerda, eu acho que o assunto é pra todos, então isso acontece em todos os lugares, na classe alta, na classe baixa, enfim, é isso que eu, eh, tô me apegando, por isso acredito que esse diálogo não tem, não vai ser de uma forma tão difícil e conheço algumas pessoas que não, não talvez pessoalmente, mas por nome, outros nomes que foram reeleitos e acredito que vai, a gente deva ter uma boa base de comunicação, que eu acho que é isso que prevalece e faz com que todos nós estejamos lá e fizemos essa campanha pra isso. Isso. Oana, eh, nós temos um efetivo muito grande da própria Guarda Civil Metropolitana, excelente GCM aqui de São Paulo, no serviço administrativo. Isso não quer dizer que eles ficam lá sem fazer nada, mas quer dizer que dá pra você talvez mobilizar, ajudar a mobilizar um contingente pra colocar em determinadas funções nobres e você tem uma ideia muito nobre em cima de proteger principalmente as crianças. Você já pensou, ventilou alguma possibilidade de se criar um efetivo utilizando a GCM com esse intuito de enfrentamento aí, proteção às crianças? Olha, a gente tem todo, durante a minha campanha, óbvio, a gente já faz todo tipo de planejamento, é, tudo aconteceu ontem né? A gente tem todas essas ideias e tem esse tempo até assumir pra que a gente coloque todas essas ideias efetivamente. Eu acho que é óbvio, a GCM tem um papel muito importante, exerce um papel muito importante nas ruas, é, um papel que eu acredito muito, que possa realmente, neste efetivo na rua, trazê-los mais e que eles possam ser efetivos também nessa, nas minhas questões, nas pautas que eu trago, repito, e que a gente possa ter muito sucesso nessa parceria e eu acho que pode dar muito certo realmente. Vamos torcer pra isso. Minha gente, conversamos com a Ana Carolina Oliveira, ela é mãe da Isabela Nardone, a Isabelinha Nardone, faleceu em 2008, de uma forma que todos nós conhecemos e ela foi eleita vereadora pela cidade de São Paulo com 130 mil votos, segunda candidata mais bem votada da cidade. Uma honra conversar com a senhora, pois pra que a senhora faça um trabalho excelente aí em prol das crianças, em prol de São Paulo como um todo, que Deus abençoe nessa jornada, viu Ana? Boa sorte, Ana. Obrigada a vocês, quero aproveitar aqui também pra agradecer todas as pessoas, esses quase 130 mil votos, que me deram esse voto de confiança, que confiaram no meu trabalho, que viram essa minha busca incansável, seja pela minha história ou seja por tudo que eu construí durante esse período. Prometo honrar cada voto, dar o meu melhor, seguir da forma mais íntegra, que foi uma das minhas grandes promessas de campanha e confio em mim, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. É isso. Com toda certeza. Que Deus a abençoe. Obrigada. Um grande abraço, querida. Tchau, tchau. Tchau.